E hoje os ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Luiz Fux, discutiram durante o julgamento sobre a implementação da figura do juiz de garantias. Fux lia seu voto quando Gilmar o interrompeu para criticar a suspensão do processo por três anos. Por as razões pelas quais eu decidi como decidi. Ontem eu não falei de má qualidade legislativa, ontem eu falei de um erro legístico que se encontra nessa lei, vossa excelência que falou de lei criada por bêbados, eu nunca falei isso, eu disse que houve um erro legístico. Eu já falei isso lá no TSE e tenho certeza, lei mal feita, agora nem por isso declaramos a inconstitucional. Mas eu admiro a sinceridade do vossa excelência. Não, e sempre será, e vossa excelência pode esperar durante o julgamento a minha sinceridade. Esse não é, eu não tenho medo de sinceridade, eu olho no olho e falo no debate, não tenho medo de coisa nenhuma agora, eu vou falar minha verdade até o fim. Silvio, vale lembrar que essa figura do juiz de garantias foi incluída naquele pacote da anticrime, nunca foi implementado, está há três anos em discussão, e a sugestão seria que haveriam dois juízes, um para a instrução do inquérito, da ação, e depois um outro juiz faria parte da instrução da ação penal. Serão juízes diferentes para dois momentos do processo, um na parte do inquérito e depois na fase da ação penal. É, acho que você detalhou bem, Paula, exatamente. Eu, particularmente, sou contra a figura do juiz de garantias. Eu acho que o Brasil já tem instâncias recursais demais, e principalmente quando chegam as cortes superiores. Agora, o que chama atenção nesse embate, né, essa troca aí de faculhas, de farpas entre o Gilmar Mendes e o ministro Luiz Fux, é que para muita gente o Supremo Tribunal Federal está completamente fechado, completamente blindado, que não há mais divergências como aconteciam no passado entre os ministros. Esse tipo de rusga, esse tipo de rusga mostra que talvez não seja bem assim. E é importante, é saudável para a própria corte que haja alguma divergência ali dentro. Afinal de contas, está chegando lá mais um ministro indicado pelos governos do PT, salvo engano são sete só pelo PT, alguns outros são alinhados. Então, é importante, é saudável, já que eles discutem tudo e, inclusive, legislam hoje no Brasil, mandam prender, mandam soltar, investigam, legislam, não sei, falta pouco talvez para ser um poder uníssono, o único poder no Brasil, que haja alguma divergência lá dentro. Ainda bem, até que enfim, divergindo sobre alguma coisa lá. O Silvio tem razão. Agora, o Gilmar Mendes, eu só recomendo o seguinte, primeiro deixa eu apresentar a justificativa. No caso do julgamento da chapa Dilma Temer, o Gilmar Mendes, no começo, ele era a favor da cassação, certo? A cassação, aí de repente ele pediu, vista do processo, depois de uns meses. Voltou com uma, pensando o contrário, diz que tinha que absolver e absolveu por excesso de provas, comandou a absolvição por excesso de provas. Ele muda de ideia quando convém. Ele era a favor do começo do cumprimento da pena, depois da condenação em segunda instância, passou a ser contra, quando se tratava de julgar o Lula. Então, eu acho que toda declaração do Gilmar tem que vir com a seguinte inscrição embaixo, sujeita, opinião sujeita a revisões, ajustes e aposentadoria. Porque não dá para saber que o Gilmar versão 2019 era uma coisa, o modelo 2017 é outra lá. Depende. São vários Gilmares, um pior que o outro. Então, é como as reportagens publicadas em sites, atualizado em... É, atualizado em, exatamente.